Oi gente, tudo bem? Bom, estou aqui para fazer resenha Uhul! Adoro resenha principalmente de produto de pé, gente Vocês sabem que eu sou a louca da base, corretivo E agora vou falar para vocês de protetor solar com cor Sim Brasil, já fiz uma resenha de um protetor solar com cor Que eu uso muito da Adicos Vou deixar linkado aqui embaixo no post do blog para vocês conferirem Que eu gosto bastante dele E há mais uma semana atrás eu comprei esse protetor solar aqui, gente E já ouvi falar muito dele, estava super curiosa Eu queria um protetor solar com cor Fui e comprei Paguei R$80, carinho Carinho! Mas é um protetor solar de uma marca muito boa Que eu gosto, que já vem com cor Que substitui teoricamente a base e tal Então paguei e comprei E eu comprei essa versão aqui que é a Clarify Então vambora que eu vou contar tudo para vocês dele Ele vem nessa embalagenzinha aqui que vocês estão vendo Aqui é a caixinha e esse é o produto Vichy Capital Soleil, fator de proteção 60 Ele tem a opção Clarify Que é um tratamento A medida que você usa, ele ajuda no clareamento da sua pele Eu agradeço E gente, uma coisa legal é porque ele foi desenvolvido para a pele brasileira Ou seja, já foi desenvolvido para esse nosso calor Para essa nossa pele mista, oleosa e tal Se bem que eu não tenho pele mista, oleosa Mas enfim, foi desenvolvida Pensando na grande maioria das brasileiras Que tem a pele mista, oleosa A proteção dele é UVA e UVB também E gente, além de proteger, uniformizar Ele clareia a pele Como eu falei para vocês, por conta desse tal Desse Clarify que está aqui Ele vem 50 gramas de produto Que é bem legal Porque normalmente o base vem 30 gramas Esse daqui vem 50 gramas Então vem bastante coisa Vem nessa bisnaguinha A textura dele é um cremezinho Quando a gente fala em protetor solar com cor Qual que é a maior dúvida, Brasil? Se o troço cobre mesmo, tá? Então vamos lá que eu vou aplicar junto com vocês Bom, vamos lá, gente Vamos começar a aplicação Prendi o cabelo aqui Tô sem nada Só passei um pouco de rímel E corrigi Dei uma corrigidinha na minha sobrancelha Que tá o ó E um batonzinho, né? Pra não vir assim tão de cara lavada Olha, como vocês podem ver A textura dele é bem cremosinha Tá vendo, ó? Não escorre com facilidade Ele tem o biquinho dosador E como sempre, gente Vou aplicar com os dedos, tá? Que é uma coisa assim Que todo mundo tem acesso E não interfere no acabamento, tá? Que você pode conseguir outros acabamentos O cheiro dele é bem característico da Vichy Que é, pra mim, é um cheiro de protetor Assim, então assim Mas não me incomoda Não é uma coisa que me incomoda, tá? Ele é bem sequinho Na hora da aplicação E até assim Recomendo que espalhe Com uma certa rapidez Porque senão ele seca mesmo E fica difícil de espalhar Voltei, gente Com metade do rosto já aplicado Como eu sempre digo Iluminação, gente É tudo Como vocês podem ver Tá bem claro aqui Eu não uso luz Eu uso luz do dia, tá? Tô com uma janela enorme Aqui da minha clínica Mas eu vou escurecer a câmera Pra vocês conseguirem ver O real efeito mesmo A real cobertura Porque eu sempre digo Essa luz Ela dá uma coisa assim Na pele Deixa a pele mais bonita Sabe? Porque luz Deixa a pele mais bonita Então peraí Que eu vou escurecer Aqui com essa configuração Eu acho que vocês conseguem ver Bem a diferença Até eu vou deixar Essa configuração aqui Ó, no restante do vídeo Tá? Desse lado Eu estou sem protetor E deste lado Eu estou com protetor Como eu falei pra vocês A aplicação dele é fácil Só que você tem que ser rápida Você coloca no dedo E já vai espalhando Porque senão ele seca E fica difícil de espalhar Tá? Em relação a cor, gente Eu acho que Pessoas mais clarinhas Do que eu Talvez tenham um pouco de dificuldade Porque eu sinto Que ele fica Assim Um pouquinho Mais escuro Que a pele Eu não sei Se vocês vão conseguir ver Por conta da iluminação Como eu sempre digo Mas assim É Eu sinto isso Assim, entendeu? Como é uma cor universal Talvez Eu não sei se ele se adapta Tá? Talvez quem for mais clarinha Aqui eu possa ter essa dificuldade Tá? Mas no geral Que a cobertura dele É muito boa Olha só Eu, tipo Praticamente no meu dia a dia Eu consigo até dispensar o corretivo Eu passo Porque eu sou a louca do corretivo Mas olha só Como ele consegue Uniformizar muito bem a pele E ele deixa um acabamento Muito bonito na pele Na minha opinião Ele é sequinho, ó Não sinto ele Mas ao mesmo tempo Eu acho que ele deixa Uma pele natural Não é aquela coisa super Seca, sabe? Vou finalizar a aplicação E já volto Pra falar as considerações finais Voltei Voltei Já pronta Pronta Já passei protetor No rosto Todo Passei um pouquinho Assim de corretivo Tá? E blush Blush não Bronzer Bronzer Só bronzer mesmo Batonzinho Como eu sei que vocês vão perguntar Esse batom é o 08 Esse daqui, ó 08 Lip Sex Da Dylos É porque o meu vem assim Porque é aqueles testers, sabe? Gente, gostei muito desse produto Eu acho que sim É um protetor solar Ele tem o cheiro Como eu falei pra vocês Ele tem o cheirinho O característico da Vichy Dos produtos da Vichy Meio... E você sente ainda um pouco Depois que você passa no rosto, tá? Mas não é uma coisa que me incomoda FPS 60 O que é muito massa Filtro solar, né? UVA, UVB, proteção Tudo mais que a gente precisa Cobertura Como vocês viram Eu achei a cobertura dele muito joia É uma cobertura de leve pra média Que pra mim no dia a dia É excelente Dá pra, assim, tranquilo Eu tô usando muito ele Em relação à questão de clarear a pele Como já faz uma semana que eu tô usando Eu não tenho uma opinião formada sobre isso Sobre isso Mas sim, espero que isso aconteça Gente, ele é sequinho Eu não sinto A minha pele é normal, tá? Mas eu moro numa cidade muito quente De muito calor Então, normalmente, eu aplico, às vezes, um pozinho E eu não sinto a necessidade de aplicar pó com ele, tá? Eu sinto a minha pele bem sequinha Eu acho que a transferência dele, ó Coloco um papelzinho aqui, ó Praticamente nula Nada no papel Como vocês estão vendo E eu, Michelle, eu gosto muito desse acabamento Que ele dá na pele, tá vendo? Chega bem de pertinho pra vocês verem Ele não deixa aquela pele super, tipo, pá, sabe? Seca Ele deixa uma pele bonita E eu coloco a mão assim, ó Eu sinto como se eu não tivesse nada na pele O que é bem legal Principalmente pra você, brasileira Que tem pele oleosa, mista e tal Acho que você vai gostar bastante Então, esse produto, na minha opinião Como sempre, na minha pele Está mais do que aprovado Tenho gostado bastante dele E tem sido, assim, o que eu mais tenho usado todos os dias Ah, antes de terminar Duração, Michelle Esse negócio dura na pele? Vamos lá Não é, assim, uma base Base que dure o dia inteiro De longa duração, minha gente Mas eu senti uma grande dignidade com ele Eu, digamos assim Que todos os dias eu passei pela manhã Lá pelas 4 horas da tarde Eu já senti, assim Que ele já foi dando uma saidinha E tal Mas continuei digna, sabe? Então, assim, eles durou Na minha pele Umas 5 ou 6 horas Assim, digno Então, com certeza Esse produtinho aqui Está mais do que aprovado Virou muito queridinho Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Se você gostou, já sabe, né, gente Clica no joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Para acompanhar todas as novidades O blog, eu vou deixar fotos, tá? Antes, depois Tudo mais certinho para vocês Para vocês ficarem Desóio e ver tudo, tá? Ah, em relação a onde comprar Eu comprei o meu na farmácia Como eu já falei o preço Que eu paguei para vocês No começo do vídeo Mas eu comprei o meu em farmácia Vocês encontram também Nas farmácias aí da vida, tá bom? Então é isso, ó Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo